Pai, eu quero Te amar, tocar em Seu coração e me derramar aos Teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que sou e Te render. Glória e aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu, meu coração agora vive em paz. E nem as mais belas canções, poemas, salmos, orações, escrevem o meu cinto. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo a noite e o luar, eu vejo como é grande Seu amor. Eu vejo o dia amanhecer e eu quero tanto agradecer e é por isso que eu canto aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos orar todos. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigado.